Olá, meus amores, tudo joinha? Emília e Pinóquio são dois brinquedos que queriam ser gente. Então, nós podemos dizer que eles são dois grandes amigos porque tem muitas coisas em comum. A Emília é uma linda bonequinha feita de pano. O Pinóquio é um simpático bonequinho feito de madeira. Mas você já parou para pensar que essas similaridades podem ser muito importantes para que eles sejam bons amigos? E, de fato, eles se tornaram grandes amigos. Você quer saber a história de como eles se tornaram amigos? Vamos lá! Emília recebeu uma carta muito especial. Querida Emília, soube que você, assim como eu, é um brinquedo que virou gente. Como eu sonhei ser criança! Agora estou ainda mais feliz por saber que tem alguém igual a mim para brincar. Estou ansioso para ir ao sítio conhecer toda a turma. Levarei o Grilo Falante e o Fígaro, para que juntos possamos nos divertir muito. Até breve, seu amigo, Pinóquio. Veja que legal, Pinóquio enviou uma cartinha para Emília e, a partir daí, eles se tornaram grandes amigos. Agora você vai abrir o material complementar número 10, recortar a figura da Emília e do Pinóquio. Abra a postila na página 35, escreva o nome e, aqui, você vai colar a figura da Emília. E, aqui, você vai colar a figura do Pinóquio. Um beijão grande e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!